Aí ó Tem que estar no chão É um bagulho poderoso hein Alex Foi bonito hein Olha lá Oi Ian O pacote é a amiga do Ian Show rapaziada O marulho Oi Ian O pacote é a sua amiga agora Oi Oxi Oxi tá bom Tá justo Só pode dar uma segunda dança É tão zica Vem Vai voltando Tô 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 Tô